Passo a chamar o conjunto dos itens de 27 a 30, tendo em vista que serão liberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional nº 18. Informo que a decisão, o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis em nossos endereços eletrônicos desde a última quarta-feira, dia 28 de novembro. Indago, se alguém tem pedido destaque, não havendo, submeta a votação. Voto com todos os itens. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Faltou um item, julgarmos, não? Faltou o item de número 1, mas o doutor Nelson teve que se ausentar por alguns minutos. Ele vota. E assim que retornar, será deliberado. Mas é o último que falta? É o último. Então vamos julgar. Também, eu acho que eu estava esperando por ele, mas é bom termos todos. Não, vamos julgar. Não precisa a gente esperar tanto. Se não houver nenhuma objeção dos demais diretores... Eu é quem é pedido. Ele quer fazer questão? Não, não, não. Ele falou comigo antes, não. Não conseguiu. É, eu que achava que devia ter o 5, mas mesmo assim, de manhã, eu disse, se ele não chegar, a gente toca do jeito que está. Não, vamos lá. Se empatar, ele se manifesta, que nem fez um, dois saltos. Isso. O bloco já está votado. O bloco já está aprovado. Tem que... Tem que aprovado. Então proclama que o bloco está aprovado. Vamos ao próximo mês. Está aprovado, agora sim. Agora sim. André, só para você ficar tranquilo quanto ao seu voto anterior, a assessoria fica mexendo lá, pelo menos no meu caso, já foi mandado pelo menos dois casos em que nós votamos assim como votamos agora. Um caso, eu fui o relator da Forcel, que a SFA, mesmo sendo intempestível, avaliou se as inconsistências apresentadas tinham ou não um grande potencial ofensivo, apesar de ser intempestível. E verificou que não, a procuradoria também acompanhou. Então eu acho que pode ser que tenha um caso ou outro, mas em geral o nosso voto tem sido assim. Mas é bom... É bom alinhar que tem decisão para todos os lados, doutor Edivaldo. Não, mas eu estou falando desse caso de inconsistência. Eu aqui, Beto. Ok. Obrigado. 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 Obrigado.